Se movendo lentamente pela rua, numa cadeira de rodas, com uma grande máquina respiratória bombeando oxigênio para o seu nariz, essa mulher de Dubai não pode andar devido à insuficiência respiratória. Como a mulher do fluxo de sangue, em Marcos capítulo 5, versículo 26, médicos renomados já fizeram tudo o que podiam, mas tudo em vão. Ela ficou sem esperanças e decidiu vir à cenagoga e igreja de todas as nações para se apegar em sua fé, crendo que o poder da ressurreição de Jesus Cristo restauraria a sua condição normal como foi criada. Eu venho de Dubai e não posso andar porque tenho insuficiência respiratória. Não posso respirar sem oxigênio extra. Por favor, me ajude, homem de Deus. Diga uma palavra e eu serei curada. Pelos últimos cinco anos, eu tenho sofrido com essa mangueira. Sou de Dubai, natural de Sri Lanka. Moro há 25 anos em Dubai. Eu tenho essa mangueira e essa máquina comigo o tempo todo para respirar. Ok, você é bem-vinda. Obrigada. Essa pãe não pode não funcionar. Há uma desfaiança respiratória. Ela usa um foteiro rolante e uma máquina de oxigênio. E agora o Espírito Santo opera em todos os membros? Não pode caminhar devido a uma falha respiratória. O profeta Tibidiocha continua a orar por ela, no nome de Jesus Cristo. Vamos lá. Vá. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada. Deus te abençoe, homem de Deus. Obrigada. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada. Obrigada. Após a oração, ela foi totalmente liberta. Obrigada, Jesus. Minha irmã foi curada. Nós te louvamos, Senhor. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Louvado seja o Senhor. Obrigada, Jesus. Eu não conseguia respirar assim antes. Obrigada, Jesus. Sem usar mais a máquina de oxigênio, sem usar mais a cadeira de rodas, a senhora Pauline pode agora andar livremente para a glória de Deus. Sim, quando Jesus Cristo cura. Sim, quando Jesus cura, ele cura efetivamente. A vontade dele para você é que você desfrute de todo o privilégio de fazer parte da família de Deus. Vamos ouvir o testemunho dela. Meu nome é Pauline Ramani Gurusing, veio de Dubai, sou do Sri Lanka, mas vivo em Dubai há 25 anos. E essa é minha irmã, Anete Gurusinga. Ela veio direto de Oman para estar comigo nesse momento especial na escola. Eu trabalho para uma grande empresa como diretora de recursos humanos. Tenho 1.500 colegas de trabalho e todos gostam muito de mim. Tenho usado o aparelho de oxigênio pelos últimos cinco anos e todos eles saberão da escola, do Tibi Joshua e de toda a bondade e graciosidade. Muito obrigada e louvado seja Deus. Eu sou um testemunho vivo dele. Eu usava mangueiras de oxigênio por cinco anos. Eu tinha que comer com elas, ir para todo lugar com elas e falar com as pessoas com elas. Eu tive vergonha e constrangimento porque toda hora eu estava presa numa máquina como um macaco a um fio. Vocês podem ver agora, eu não tenho mangueiras. Louvado seja o Senhor e obrigado ao profeta Tibi Joshua e a todos vocês. Muito obrigada, glória seja dada a Deus. O médico diagnosticou que eu tinha pneumonia de hipersensibilidade. Isso significa que os pulmões estão falhando. Como se fosse o pulmão de um fazendeiro. Não sei se vocês sabem algo sobre isso. Por exemplo, quando você tem pássaros em casa, animais de estimação em casa ou trabalha com fertilizantes. Eu morei um flat, não tenho pássaros, nem animais de estimação. Meu filho tem eczema, então eu não tenho nenhum carpete. A casa está sempre de pano passado, limpa e tinindo. Então, questionei o médico dizendo, como peguei isso? Como fui pegar isso? Ele disse, bem, sinto muito em dizer, Pauline, você é um caso em teste. Então, eu viajei ao redor do mundo e sempre como um caso de teste. Eles não conseguiam diagnosticar o que tinha de errado comigo. Sempre diziam que eu tinha uma pneumonia hipersensível. Me davam todos os tipos de medicações. O pior tipo das medicações eram os corticoides. Ganhei muito peso. Estou quatro vezes maior do que eu era. Mas, glória a Deus, que Ele não se importa como eu me pareço. Era muito difícil para mim. Mesmo dentro da minha própria casa, quando eu andava, eu me olhava no espelho e dizia, Quem é essa? Oh, meu Deus, parece um gorila. Quem é essa? Oh, sou eu. Então, levou tempo para eu me acostumar comigo mesma. Toda hora, eu pedia desculpa para as pessoas dizendo, Me desculpa, eu tenho que falar com essas mangueiras. Me desculpa, eu não conseguiria ir a esse encontro. Eu teria que levar essa máquina. A máquina parece um cortador de grama. Faz muito barulho. Sem uma máquina de oxigênio, sem aquele oxigênio extra, eu não conseguiria viver. A pirâmide hipersensível traz insuficiência respiratória. Meu sistema respiratório falhou, então eu não podia mais andar e nem falar. Após dois minutos, eu precisava do oxigênio e me sentar na cadeira de rodas. Eu não conseguia ir a longas distâncias ou andar como eu ando hoje. Eu tinha que andar com uma cadeira de rodas. Eu estava numa cadeira de rodas e não andava de forma alguma. A solução sempre foi medicação, uma atrás da outra, e não havia solução. Há um ano atrás, eu vi o profeta Tibi Joshua e o Senhor me disse, ele que irá te curar. Então, eu comecei a assistir a Emmanuel TV, comecei a ler sobre a sinagoga, sobre o monte de oração, sobre as obras milagrosas, sobre a infância de Tibi Joshua e como ele construiu a igreja e compartilhei com toda a minha família. Muitas pessoas foram positivas e muitas outras disseram, ah, a Nigéria é muito longe, você tem certeza? Nós temos um pastor tão maravilhoso aqui. e eu dizia que não, que somente o Tibi Joshua e minha irmã aqui teve muita força em dizer, sim, eu vou com você, vamos. Eu vi muitas pessoas sendo curadas e, naquele momento, eu pensei, como eu poderia ser tão egoísta? Pois eu ainda podia andar com a minha máquina. Pensei como eu podia estar implorando para estar aqui, enquanto tantas pessoas que não podiam estar aqui. Mas o Tibi Joshua é uma pessoa tão especial, ele é um profeta, um homem de Deus que assemelha-se a Cristo e faz as pessoas ficarem felizes. Ele veio até mim e disse, o que há de errado? E eu disse, eu não consigo respirar, homem de Deus, por favor, me ajude. Então, ele estendeu a mão sobre a minha mão e pressionou e orou e pediu para eu levantar e me sentar e disse, vá, você está curada. E eu percebi instantaneamente que aquele era o momento que eu estava aguardando. Removi minhas mangueiras de oxigênio e joguei fora minha cadeira de rodas. Até agora eu não uso mais a máquina de oxigênio nem a cadeira de rodas. Eu consigo inspirar e inspirar livremente e andar por todo canto sem chance de cair. Olhe para mim. Louvado seja o Senhor. Eu não podia fazer isso antes. Eu tentei ser treinada por um mestre de yoga como respirar, mas em três dias eu parei porque o mestre estava me machucando e eu estava suando muito por dentro. Mas agora eu posso respirar. Obrigada e glória seja dada a Deus. Obrigada. Jesus Cristo é o médico dos médicos, é aquele que cura. Eu sempre serei um testemunho vivo dele e mais de duas mil pessoas ouvirão de mim sobre ele. Eu sempre tento dizer às pessoas que ele é que cura. Nossa família é muito unida, uma família muito fiel e essa família se tornará maior e maior e maior ainda em Dubai. Muitas pessoas ouvirão sobre ele e sobre os milagres que ele tem feito. Então glória seja dada a Deus. E eu serei seu testemunho vivo. Eu voltarei no ano que vem com minha família para agradecer. Sou Anette Priam Gursinger. A mulher ao meu lado é minha irmã. Eu trabalho em Oman e ela em Dubai. Mas quando ela disse que queria vir à Nigéria e que tinha fé que o Tibi Joshua curaria, eu disse sim, vou te acompanhar, porque eu já tinha visto alguns vídeos e a Emano TV já fez muitas coisas. Eu assisti o Tibi Joshua depois de minha irmã ter me dito. Antes eu não tinha ideia de quem ele era, mas agora eu estou muito feliz e abençoada por estar aqui. Ela tinha essa condição por cinco anos e devido a esse histórico com oxigênio extra, não podíamos sair em feriados para nos reunirmos, fazer coisas que ela queria fazer, ou ela tinha que ir de cadeira de rodas. Mas agora, graças a Deus, nós estamos aqui e estamos muito felizes. Como uma família, estamos juntos e vamos celebrar isso. Obrigada, obrigada Jesus.